Aqui, aqui é a Muma. Então a parte da equipe está de férias, que acabaram de fazer um encontro grande aqui. Isso aqui. E o que é o Vídeo nas Aldeias? Tenta definir assim. O Vídeo nas Aldeias é uma escola de cinema para índios. Uma escola de formação é uma produtora que produz e distribui os trabalhos deles. Uma outra ilha. Com direito a violão, um pãozinho. Aqui é uma suíte. Os índios se hospedam quando eles sejam bem aqui. Se bem que agora, cada vez mais, o trabalho está sendo feito nas aldeias. Você começou isso tem quantos anos? 23 anos. Quantos filmes você já realizou? Ah, mais de 70. Bom, esses aqui são os DNDs que estão sendo preparados para as escolas. Ainda vem uma carga aí grande, como empacotar e com o guia do professor. Eu acho que esse trabalho vai ser um pouco, é um pouco um laboratório. Então nós vamos criar um fórum para esses professores e alunos se manifestarem sobre como receberam os filmes. E a gente vai ter um pouco um diagnóstico como o grande público escolar reage a esses trabalhos. E talvez depois reformatar, reselecionar e tal, e produzir alguma coisa que seja distribuída em uma escala mais ampla para o público escolar. Você tem ficção também? Não, a gente tem algumas coisinhas de ficção, topo ficção. Quando você mistura um pouco... Esse aqui é o... Esse aqui já é o Kikito do... Ah, é. Me fala aqui dos... Dos prêmios. Dos Kikitos, do Corumbiara. Ganhou o melhor filme... Melhor filme, melhor direção, melhor montagem, prêmio da crítica e do júri popular. O que significa isso em termos históricos? Em termos... Significa ganhar um prêmio desse? Olha, não, significa bastante. No sentido que Gramado não é exatamente o festival de documentário primeiro. Então, quer dizer, eu achei que o Corumbiara era um ovni total naquele ambiente. E é fantástico ver que um público que não tem nada, não tem o menor interesse nesse assunto, ficou comovido, acho que pegou no fundo o negócio. E é um retorno que as pessoas vinham na rua, puxa, fiquei emocionado e não sei o quê. Eu acho que a gente fica muito feliz em ver que a gente conseguiu fazer uma coisa que consegue atravessar um pouco as fronteiras já estabelecidas. Quem se interessa ou não se interessa pelo assunto. Então, a divulgação que tem Gramado e tal, eu acho que amplia a possibilidade de mais gente no Brasil. Eu acho que é um filme feito para o Brasil mesmo, para gerar uma reflexão e um alerta. Então, a gente fala, olha, nós temos uma dívida aí com esse pessoal aí, certo? Então, a gente fica muito, é muito importante, assim, Gramado nesse sentido, né? De ampliar. Isso aqui é o arquivo. Isso é tudo beta. Isso é beta. Aqui tem de tudo, né? Os 20 e tantos anos estão aqui. Mini DV agora. Enfim. Essa aqui é a parte administrativa. A Olívia, da Secretaria. Mariana, da Contabilidade. E a menina da Distribuição, do Inatário. Legal. É isso aí, né? É, tem um estúdiozinho de som ali e tal. Vamos lá. Está fechado? É. Tudo bem. É, uma base caverna ali. E aqui tem uma cozinha e tal. Maravilha. Bem gostoso aqui, né? Maravilhoso. Bem gostoso.